Feliz aniversário a você Feliz aniversário a você Feliz aniversário, querida Andrea Feliz aniversário a você Feliz aniversário Feliz aniversário Sim, eu tenho 27 anos Eu nasci no dia 17 de 11 de julho de 1998 e eu tenho muitas histórias de aniversários fora de casa infelizmente Que é reúdia nesse processo de uma maneira solitária mas e eu sempre envio na minha história de comum aunuz aniversário aqui nos EUA para começar a zera da vinda vertig Gerade Eu cresci com muito amor Eu viscotei que minha família não tinha muito dinheiro Não é que éramos pobres, completamente pobres Tínhamos uma casa, eram pessoas todas completas Mas não éramos uma família que os meus pais já viram de conseguir Financeir a mente e mandar para os Estados Unidos Isso não havia de acontecer Mas uma coisa que eu me gabo Todo santo dia Mesmo quando os dias estão tão complicados Que eu rolar para a volta Eu falo para mim, mas Sarita, tu tens família que te ama Meu pai me ama muito, minha mãe me ama imenso Meus irmãos me amam muito, muito Então, estou a vos dizer isso Para dizer que eu cresci em um lugar Onde aniversários Sempre foram uma coisa sagrada Sempre foram uma coisa maravilhosa E depois eu também tive a sorte De sair de casa e encontrar amigos Amigas que me amavam Muito E muito, e muito mesmo E estou a repisar essa parte de amor E muito carinho, muita presença de pessoas Na minha vida, porque eu cresci Animada Com a ideia de que aniversário É coisa do outro mundo Que aniversário É o melhor dia do mundo Está vendo aquele meme que existe Que tipo Hoje é meu aniversário Tem que ser feriado Eu cresci num lugar assim Onde que era meu aniversário Tinha que ser feriado Onde que era meu aniversário Se não tinha uma surpresa Que os meus pais faziam É porque havia tipo Os meus pais e minhas amigas Faziam só amigas Faziam a surpresa Eu organizava uma festa da rumba Que convidava toda a gente Que eu quisesse E as pessoas sempre vinham Me dava muito calor Me dava muita atenção E de qualquer outro dia Porque as pessoas Estavam sempre a mandar mensagem A gente ainda tem que entrar Como está já passaram O teu dia Que eu juquei meu amor Que eu juquei minha pepe Então Eu venho de um lugar Onde me mimaram muito Quando se trata de aniversário E quando eu me mudei Para os Estados Unidos Isso mudou completamente E me fez sentir Tipo A pior pessoa Do mundo O meu primeiro aniversário Aqui Foi no primeiro ano Que eu cheguei No primeiro mês Que eu cheguei Porque eu pisei No Estados Unidos Da América No dia 7 de julho De 2018 E o meu aniversário No dia 17 Então em 2018 Eu estava completado 20 anos de idade E quando eu cheguei Aqui Eu não sei se eu não Expliquei Que eu fui para Nova Iorque Primeiramente Eu não vim para aqui Para Missouri Eu fiquei em Nova Iorque Por um mês Porque nós tínhamos Orientação De linhas internacionais Para que conseguissem Se enquadrar No ambiente americano Antes das aulas começarem Então Aqui foi o meu primeiro aniversário Estava certo Da idade De como é que é Teenager Para uma mulher adulta Dos 19 Para os 20 E Foi um aniversário Maravilhoso De novo Você cheguei aqui Primeiro dia Me mimaram Primeiro aniversário Me mimaram Eu fiquei tipo Estava muito triste Porque foi Não era o meu primeiro aniversário Fora de casa Mas tipo Vocês estavam nos Estados Unidos Agora ali para o Bormeiro Mas estavam muito longe De casa E a senhora que estava Organizando a Bolsa de Estudos Comprou bolo Os meus flores que estavam lá Também estavam na formação Ficaram à volta de mim Cantamos parabéns Eu recordo que eu estava com a Edvan Que também me deu muito carinho Naquele dia Eu estava fresca A sair de casa Tipo Eu tinha todas as amizades Ainda bem frescas Epa Não vamos mentir Quando você vai estar nos Estados Unidos Vai ver nos Estados Unidos As pessoas que tipo Querem Escovar um bocadinho Existe muito Eu ainda estava naquela fase fresca De que eu ainda estava muito conectada Com as minhas amigas de casa Ainda tinha as escovinhas Ali por perto Então meu primeiro aniversário Aqui foi Não foi maravilhoso Eu não estava com a minha mãe Não estava com o meu pai Não estava com meus irmãos Mas eu estava naquela fase De que tipo Estou muito emocionada Por estar aqui nos Estados Unidos Estava aqui só há 10 dias Que não tive tempo De refletir Acerca do aniversário Não tive tempo De refletir Acerca do que significa Passar longe de casa E tive aquela recepção Dos meus outros colegas Das suas Que eu nem conheço Eu fiquei tipo Meu Deus A vida não é maravilhosa Como é que a vida é um luxo Estou aqui sozinha Assim dentro de aspas Mas a senhora É que está a organizar A bolsa de estúdio Comprou um bolo para mim As suas estadas Estão aqui ao redor de mim Os meus amigos de Moçambique Mesmo estando longe Estão aqui a mandar mensagem A me postar em cima Abaixo Esquerda Direita Foi mimada No primeiro aniversário Segundo aniversário Em 2020 Em 2019 Eu me dava 21 anos E em 21 anos Isso é uma idade muito grande Porque Para começar a beber É que é a idade de 21 anos Então É uma idade muito grande Isso é fazer festas muito grandes Mas eu Graças a Deus De novo Sorte Sorte Em 2019 Eu estava a viajar para casa Não me senti sozinha No meu segundo aniversário A estar no exterior Então foi tipo Eu fiquei tipo E é aniversário? Já Nunca Nunca Tipo Essa nunca foi uma reflexão Que eu tive Acerca da minha vida Aniversário A relação que eu tenho com aniversários Até 2020 No ano da pandemia 2020 É onde a realidade Começa a bater Eu tive uma bolsa de estudos Que me levava para casa Que pagava toda a minha viagem Completamente Pagava toda a minha viagem Para ir para casa Uma vez por ano E eu escolhi para as férias de verão Porque as férias de verão É um bocadinho mais longas São três meses aqui As férias de verão Que começam por aí em maio Que vão até agosto Dependendo de cada escola Mas tipo Esse aqui é o intervalo Das férias de verão Então A minha O meu aniversário É no verão E no verão Não tem ninguém na escola Mas no verão Toda a gente está onde Está nos seus respectivos As suas respectivas As casas Porque os alunos domésticos Os alunos aqui Dos Estados Unidos Vão para casa Quando é aniversário Quando é verão E Eu estava sozinha Ah 2020 2020 Foi quando as minhas aulas Fecharam um bocadinho Mais cedo Descaso da pandemia E Eu estava Sozinha na escola Eu tinha só uma Minha amiga Que eu sempre falo Que é a Elisabeth Era a única pessoa Com quem eu estava Lugares fechados Não tinha nada para fazer Era Era mesmo Nada E foi o primeiro Aniversário Onde a minha relação Com aniversários Mudou Completamente Porque Em 2020 Eu Não sei se é uma coisa errada Mas tipo Eu comecei a não falar Com as muitas pessoas de casa Eu talvez tenha que fazer Tipo Um vídeo Só a falar Cerca de amizades Quem quer Deixa lá embaixo Tipo Como as amizades São influenciadas com a distância Porque muita gente Não fala Cerca disso Então Eu já não tinha Muitas amigas Que estavam sempre Uma paparicada Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Comecei a sentir Distância De certas amizades Eu fiquei tipo Oxe Nem o meu dia é de aniversário Vocês não podem me dizer Feliz aniversário Não estando com a minha família Aqui Não há absolutamente Nada que eles podem fazer De longe Eu acho que Foi esse ano Que tentaram mandar Bolo Sim Mandaram um bolo Para mim Os meus famílios Mandaram um bolo Para mim Mas mesmo assim Tipo Foi um aniversário horrível Porque eu passei Todo dia a chorar E Os meus aniversários Eu tenho uma relação horrível Com os meus aniversários Agora Depois de ter ficado aqui Sozinha Durante muito tempo Eu tinha uma relação horrível Porque a minha relação Está mudando os meus aniversários Vou explicar um bocadinho depois Mas a minha relação Era muito Má Com os meus aniversários Porque Eu punha muita pressão Nas outras pessoas Tipo Por que que não andam a fazer Meu dia ser bom? Por que que vocês não andam a fazer Meu dia ser bom? Vocês devem fazer Que meu dia seja bom Vocês devem me parabenizar Eu tenho que sentar Só sem fazer nada Vocês devem fazer O sentido especial E eu não tinha ninguém Para fazer sentir especial Porque Os meus aniversários Fizeram a sua parte Os meus aniversários Fizeram o que Eles podiam fazer A distância O amor Continuar a mostrar Epa Nós fazemos vídeos Chamada E tipo Era sempre lágrimas Porque tipo Estou aqui a falar convosco Mas tipo Não tem nada Vocês estão muito longe De mim Não tem nada De responder Vocês estão muito longe De mim E eu preciso Dessa conexão Preciso Porque Uma coisa Cerca de mim Vocês As pessoas que eu conheço Eu sempre tipo Finge que será mais bandana Finge que eu não tenho emoção Finge que tipo Estou a passar Tipo A vida está bem Tu está bem Mas Quando chega o meu aniversário Tipo Eu não consigo esconder O quão Solitária O quão Sozinha E o quão Esses sentimentos Me fazem muito triste O quão Eu preciso Das pessoas Naquele dia Então Eu odiei muito Comecei a odiar Muitos meus aniversários Porque os meus aniversários Começaram a representar Uma parte de mim Que eu não gosto Que é tipo Uma parte independente Uma parte que tipo Tem que ser recordada Que é André Nós ainda estávamos E André Nós ainda estamos aqui E André Vamos te postar Porque esse dia Não é só especial Para ti Mas é especial Especial Também para toda a gente Porque ao crescer Quando eu ainda estava em casa Sempre me fizeram isso E fizeram parecer que tipo Aquela é a única maneira De celebrar aniversários E isso não é uma coisa má Não é uma coisa má Tipo Nem um pouco Não digo Isso é uma coisa má Que os meus pais e amigos Sempre mostraram aquele lado Mas Eu acho que eu tipo Não estava preparada Psicologicamente At all Para passar esses dias Sozinha Porque eu reparava Que ao redor Ficava tipo Damn Vocês não estavam a perceber Que hoje é um aniversário Não existe ninguém Que tipo Está pensando Fazer uma surpresa Ou chegar a encontrar Um bolo na cama Ou chegar a fazer isso Não Não tem nada Então foi 2020 Naquela situação Em 2020 E eu consegui ir para casa De novo Porque Os bois estavam apertos E eu acho que eu também De novo Passei Se não estou em erro Passei de novo Ou em 2019 Eu consegui para casa Mais cedo Um dos dois Não consigo me recordar Mais que 2020 Assim Como eu fui cancelada Por causa da pandemia Mas eu consegui ir para casa Eu passei o aniversário Só a boa Depois de mostrar Eu não cheguei em casa 2022 Foi o ano da graduação Estava fora da escola E a situação foi a mesma Eu comecei a odiar Os meus aniversários Porque eu fiquei tipo Damn As minhas duas Três amigas Que estão aqui Ao redor De mim Não consegui Me fazer nada Por um sentido especial E era tipo Muita cobrança Porque as pessoas Estavam a fazer O que as pessoas conseguiam E eu nunca parei Para refletir Acerca disso E eu agora Que estou a crescer Que tenho 26 anos de idade Estou a começar a refletir Acerca mais da minha vida Que finalmente O meu cérebro está desenvolvido Porque o cérebro Mãe desenvolve Aos 25 anos de idade Eu estou a perceber Eu estou a perceber que As pessoas que estavam Ao redor de mim A minha amiga aqui Fazia o que ela conseguia Fazer para mim E nós somos de culturas Diferentes Somos de lugares diferentes Eu não posso esperar Que as pessoas Façam o que os meus pais Fazem para mim Porque os meus pais É obrigação deles Os meus irmãos É obrigação deles Mas todas as outras pessoas Não são obrigadas Elas não são obrigadas A fazer nada para mim Eu punha muita Muita pressão Nas outras pessoas E também é isso Que eu estava a explicar Acerca das amigas De Moçambique Tipo eu me desconectei Com elas completamente Tipo cortei Quase todas as amizades Em Mose Mas me jogava triste Porque no meu aniversário Ninguém mandava mensagem André é like Be for real Você não conversa Com as pessoas Durante todo o ano E quando chega O teu aniversário Que as pessoas Tipo sejam especiais Para ti Enquanto tu não estás Especiais para ela Não faz sentido nenhum Então Agora que eu comentei 26 anos Eu tive o aniversário Bem melhor Tipo O meu aniversário De 26 anos Vou não chorar Que eu me emociono Com tudo Mas tipo Eu tive o aniversário Muito abençoado Aconteceu algo Evento? Não O aniversário foi mesmo Com todos os outros Anos passados Mas a minha maneira De pensar Ou seja A minha maneira De pensar Mudou Muito E o único ponto Que eu mudei Nem foi muita mudança Que eu fiz Tipo Na minha maneira De pensar Só Foi Para com As cobranças Para de cobrar Das outras pessoas O que tu não Consegues fazer Para ti mesmo Porque Se eu não consigo Me proporcionar Um aniversário Maravilhosa Comigo Mas imagina Se todo mundo Morra Eu não consigo Me proporcionar Um aniversário Bom Ninguém vai conseguir Me trazer um aniversário Melhor E foi a reflexão Que eu fiz Durante todo esse mês Que eu fiquei fora Do YouTube Porque quando chega Um aniversário Tipo vocês Parece uma droga Mano Iiii Parece que tem uma droga Quando chega um aniversário Eu tipo Fico com uma energia Ficava Porque esse aniversário Muito bom Mas ficava Com uma energia Negativa Eu passava dias A chorar Tipo Uma energia Bem negativa Que me entrava Uma energia Negativíssima Que me entrava Nem com oração Nem com a nada Não saia Mas Quando eu comecei A refletir A escrever Tipo Andréia Para de cobranças É teu dia É teu É teu Por isso que a palavra Diz É teu aniversário É meu aniversário Eu é que tive que fazer Com que meu aniversário Se tornasse melhor Então esse ano Eu comecei A refletir Muito Dias antes Porque eu já sei Que é uma fase Que me faz chegar Nesse ponto De que meu aniversário É o último dia Final do mundo Porque vou começar A parar Mas ninguém me postou Ninguém mandou mensagem Então Acordei no dia De meu aniversário De manhã Tipo Acho que me encontrei Mais cinco mensagens No meu telefone De pessoas que me desejaram Feliz aniversário E eu fiquei tipo Aleluia Ainda tenho um bocadinho De expectativa Assim Tem uns nomezinhos Eu fiquei tipo Você tem que me desejar 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 Meus pais Meus irmãos Se não me desejam Vou-vos guardar rancor Mas o mundo O resto é o resto Mas As pessoas que me desejaram Feliz aniversário Puseram um sorriso Tão grande No meu rosto Eu fiquei tipo Vocês recordaram Vocês me acham especial É sim Não pus O peso principal Nas pessoas Porque se as pessoas Não tivessem me desejado Papá, mamá Irmãos Se vocês não tivessem me desejado Tira algum problema Mas para as outras As pessoas exteriores Não pus muito peso Naquelas pessoas Porque Não é uma coisa Que elas devem fazer Mas Acrescentaram Exatamente A palavra Acrescentaram No ponto de que Eu já estava bem Comigo mesma Eu acordei com planos Muito Importantes Tipo Serem as pequenas Eu acordei Primeira coisa que vou fazer é isso Vou acordar Vou tomar um banho bem quente Vou sair Vou para o ginásio Agora estou do ginásio Estou matando o ginásio Vou começar a ver Colher aqui Daqui a pouco Acordei Vou para o ginásio Disse a mim mesma Vou comer Uma tabis que eu quero Fui Comprei uma tabis que eu quero Uma coisa muito boa É que fazer aqui nos Estados Unidos Aqui no dia do aniversário As suas podem ir para as lojas Eu fui para duas Vou colocar o vídeo Aqui depois O meu primeiro O meu primeiro item Eu amo Nothing but pancakes E Red Velvet É meu sabor preferido O melhor presente Do aniversário Se vocês vivem Nos Estados Unidos Não sei se os países Também fazem isso Mas vão Vão colecionar São mais de borra Não paguei nada Isso normalmente é 5 dólares 5,50 6,08 centavos Com taxa Não paguei nada De borra Aniversário animal Eu vou completar a minha animal Já voltei do Chick-fil-A Chick-fil-A De borra Vamos ver Vai ser um cookie Me deram um biscoito De borra Não paguei nada Vocês Essa cena De aniversário animal Eu não sabia Eu não sabia Que passava todos os anos Deprimida E triste no aniversário Quando eu posso ter Coisinhas de borra Assim Então como viram Eu só pudei ir para a loja Para receber presentes de borra Então eu fui para algumas lojas E também uma coisa Que se você está no exterior Procura fazer Procura encontrar Coisas que vais fazer Que não dependem De que? Das outras pessoas Então eu fui para isso E depois mais logo De noite Fui jantar Fui para o jantarzinho Eu vou uma garrafa de champanhe Vou mostrar o pente de champanhe E também eu cortei bolo E só Só fiz isso Não mudei absolutamente nada É que eu teria feito Em todos os outros anos Porque eu teria a possibilidade De fazer coisas de gênero Em todos os outros anos Eu poderia ter me levado Para o restaurante Para jantar Eu poderia ter ido para as lojas Ou várias coisas de borra Para me alegrar sozinha Mas eu não fiz Porque eu estava muito preocupada Com o que as outras pessoas Pensavam acerca de meu aniversário E como as outras pessoas Reagiam aos meus aniversários Eu estou a perceber agora Que eu tenho 26 anos de idade Que é o ensinamento mais importante É que eu É que eu tenho a maior decisão Da minha vida E me levou muito tempo Para conseguir chegar nesse lugar Onde eu acredito Porque vocês não vão mentir Todos os livros de Ajuda motivacional Falaram acerca disso Todos os influencers Que dão ajuda motivacional Falaram acerca disso Mas se vamos ouvir todos os dias E não acreditamos E não pomos o assunto Em prática Não vai dar certo Então estou Finalmente a praticar Solidão De uma maneira especial De uma maneira bonita Porque os Estados Unidos É um país muito solidário Onde as pessoas não se ligam Eu não sei se eu queria A comunidade errada Para mim mesma Se você tem uma comunidade boa Aqui está sempre legal Para ti Parabéns Mas eu estou falando Da minha experiência Eu não tenho uma comunidade Que é muito presente Que é muito amorosa Que é muito o que quer Estou falando Tipo amigos da faculdade Amigos que eu conheci Em lugares assim Aqui ninguém liga para ninguém Então Já que ninguém liga para ninguém E esse é o país Onde eu quero viver Principalmente O resto da minha vida Eu tenho que aprender A ligar para mim mesma E não Não me focar No que as pessoas pensam O que as pessoas pensam O que as pessoas fazem O que as pessoas fazem O que é acrescentar Então eu tive um aniversário Muito maravilhoso 26 anos de idade agora Estou a começar a sentir Que estou a crescer De uma maneira melhor Não só Para o que as pessoas Aceitam O que é acerca de mim Mas como eu própria Andréa Sozinha Que é o que acontece Esse vídeo vai ser um bocadinho chato Porque estou aqui só a falar Falar, falar, falar Mas para vos dizer Que o aniversário agora é especial E que em todos os anos Vou tentar aparecer aqui E vos contar um bocadinho Das coisas que eu vou fazer Vou postar alguns vídeos Que eu tirei Algumas fotos E eu já vos disse Vão me seguir no Insta Está aqui Está aqui Eu sempre posto no Insta Mas vou mais presente Agora no Insta Do que aqui Mais vídeos no domingão Vou agotar Não se preocupem 26 anos Vem com mais responsabilidade De organizar a minha rotina E tudo mais Então Muito obrigada Por terem assistido o vídeo Deixem-me ficar lá em baixo Se vocês querem ver o vídeo Acerca das amizades De como ficaram as minhas amizades Em Moçambique E como tem sido Tipo amizades Conexão entre amizades Quando estás muito longe Delas Muito obrigada Por todos meus amores Eu vos amo muito E não esqueçam De desejar Feliz aniversário Lá em baixo Nos comentários Tchauzinho 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 Tchauzinho